André Otsuru mandou dezão aqui, GWM tem intenção de trazer algum sedã, quais são os concorrentes chineses direto para a GWM e quais diferenciais que ela oferecerá para se destacar? Isso aqui ele já contou, tem intenção de trazer algum sedã e quais são os concorrentes? Mas não temos sedã. Não tem sedã, né? Não tem sedã, é só SUV e Picap. Eu tava pensando, não, teve, no passado eu acho que teve, não teve? Teve no passado. Anos 90, porque ela é de 84, se eu não me engano. Para não dizer que não tem sedã, que não tem nenhum, se você ficar forçando muito ali na internet e tal, você vai arrumar, hoje tá muito na moda, né? Esses super cupês esportivos, né? É, é. Até a Mercedes lançou um para competir com a Panameira agora. É, o EQS, é. Puta, é animal. Você olha lado a lado com a Panameira ali, então tá muito na moda, né? Ah, não, mas esse que você falou é a MGGT Fordor. A MGGT Fordor, né? Isso, a MGGT Fordor. O Super CLS. O Super CLS, do lado da Panameira, né? É, é um segmento de tendência na matriz também. Existem desenhos de carros super esportivos e tal, não temos intenção de lançar aqui. Aqui é SUV e picape, exceto a hora, que é de carro 100% elétrico. E voltando, porque a gente falou um pouco do uso do Heavy e um pouco do uso do P-Revy. E você matou a charada também. O uso do BEV, do carro 100% elétrico, ele é um uso urbano, ele é o carro adicional na casa. Vocês têm a mesma cabeça aqui. Não, é isso, não tenha dúvida. Ele é o carro da minha esposa. O carro grande não pode ser elétrico. Vai ser o carro da minha filha. Ele fica mais pesado. Ele fica pesado. Quando pega estrada, ele bebe energia elétrica como se fosse um V8. Ele não gosta de estrada. Ele não gosta de subida. Ele gosta de ir num shopping. Ele não gosta de serra alta, não é pra buscar crianças na escola. Nossa, ele gosta de... E esse você pode pôr só um motor no eixo traseiro, vai agradar todo mundo. Vai agradar todo mundo, é isso. Então, assim, ele é um uso urbano, ele é um uso... Tem a própria esposa, ela tem o negócio dela. Não fica só em São Paulo. Precisa de um Faville. Não é distância curtinha de 10km por dia. Se é papinho de 10km por dia, eu só rodo 10km por dia. Eu rodo. A escola da minha filha é do lado de casa. Meu trabalho é perto. Eu fico no eixo toda vez no mesmo dia. Mas isso não é 100% do meu dia. Eu preciso, às vezes, visitar um concessionário. Acabou de abrir lá na área franca, a Toriba. Vamos na área franca. Tem que ir na germânica. Tem que ir na germânica toda hora. Na de Limeira, eu vou porque eu não vou na fábrica. Eu vou ir na sermávice também. Daqui a pouco eu vou pra Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é mais longe. Mas o carro elétrico... Ah, de elétrico pra Ribeirão Preto você vai em 9 horas. Vai em 9 horas. Vai em 9 horas. Não, não, não. Dependendo também da bateria você vai. Mas tem que ter um ponto de recarga lá. É, é isso aí. Poucos vão, poucos vão. Poucos vão. A gente pretende lançar um que vá. Tá, mas... Olha o Zé, o Zé que é só mexer a cabeça aqui. Caralho, ele nem bebeu, hein? Coloca a cola, coloca a zero. Coloca a zero. Eu puxo uma vodka. Puxo, mas... De novo, são essas médias distâncias que você precisa fazer. Mas é um uso prioritariamente do dia a dia. E, às vezes, essa pessoa precisa de um carro um pouco maior. Não é porque é segundo carro da casa que você vai colocar um carro subcompacto na mão dela. Quem tem um carro de 300 pau não quer ter o segundo carro da casa. A esposa vai falar, beleza, você me dá um GT e anda você nesse negócio pequeno aí. Isso aí. Vai ser isso mesmo. Não, ela quer que ela tenha um SUV, ela quer que ela tenha um carro legal também. Que nem o iCar lá, o Kawashar. Não vai. Não é subcompacto. A pessoa não vai sair de um Renegade pra lá, por exemplo. Não é subcompacto. Estou falando nessa escala, né? É de um tamanho de hatch médio, vamos dizer, né? Eu estava falando de Focus aqui antes, de Golf, de Focus, né? Para nós é dali para SUV. É coisa dessa proporção de tamanho porque tem que ter banco traseiro, tem que ter porta-mala, tem que ter autonomia, tem que ter desempenho. Tem que ter um design bacana. Tem que ter um design bacana. Tem que ter um design bacana. Tem que ser jovem. Tem que ser jovem. Porque é o perfil de uma pessoa que já está pensando em eletrificação, em meio ambiente, sustentabilidade. A geração mais nova está vindo muito forte com essa pegada, né? Então, na hora, você pode vir com carros mais adequados ao uso urbano, vamos dizer. Mas não são minicarros subcompactos. Nós não temos. E, aliás, as grandes marcas chinesas, que fazem muito mais volume que a gente, tem. Então, a gente tem Cher no segmento de SUV e picapos. E, para o elétrico, a gente pode, sim, ter carrocerias diferentes, mas, ainda assim, não subcompactos, tá? Nem em CDS. Entendi, entendi.